Olá meus amigos, estamos aqui no centro de eventos Francisco Gianotti, onde está tendo uma palestra com o locutor Nilson Cesar da Jovem Pan. Vamos conferir um pouquinho ela? Priscila, é com você. Vamos entrevistar agora o locutor Nilson Cesar. Um abraço para os amigos da TV Boituva. Primeiro agradecer ao pessoal de Boituva, ao prefeito da cidade, o Edson Marcuso, o meu amigo Matheus Cancian, que é o secretário de esporte, por trazer para a gente falar aqui sobre jornalismo, sobre vida. Fiquei muito feliz com o convite. Eu estou na Jovem Pan desde 1982. Esta foi a minha sexta Copa do Mundo na África. Vou para a minha sétima Copa com a Copa do Brasil. Tive a oportunidade de narrar mais de 200 GPs de Fórmula 1 e conheci cerca de 50 países pelo mundo dentro da Jovem Pan. Mas eu fico muito feliz quando eu venho poder falar de jornalismo para a gente jovem, como vocês. Estou vendo a menina repórter, o cinegrafista, jovens. Então acreditem no jornalismo, coloquem a faca nos dentes na profissão que vocês escolherem, sabe? Se dediquem de verdade, se aperfeiçoem cada vez mais, porque certamente os frutos virão e virão com certeza. Não existe limite para a gente. Nós podemos crescer e crescer sempre, desde que a gente sempre acredite no nosso potencial e se prepare cada vez mais. Grande abraço aos amigos de Boituba e muito obrigado pelo carinho que eu recebi de todos vocês. Um abraço a todos. Então se sem falar nada, não tem instrumento, que o cara bom tem que ser na capela. É Agostinho Laga, gravada. Estamos aqui com o Rafael, mais um colega de imprensa. E aí, o que você achou dessa palestra aí? Tudo certinho, legal. A palestra do Nilson é sensacional. O Nilson César é um cara experimentíssimo, tem uma linda história de vida. Eu cheguei aqui, não peguei o comecinho da palestra dele, não sei se ele contou um pouco da história que ele parou de transmitir futebol por questão de depressão e tudo mais. Quer dizer, a história de vida do Nilson é linda. A história de vida do Nilson se cruza com grandes narradores de futebol, como os Mar Santos, por exemplo, com o próprio José Silvério, de São César. Ficou um bom tempo como reserva do José Silvério, que é um grande narrador. E o Nilson César conseguiu ganhar seu espaço. A palestra do cara, na minha opinião, é sensacional. Não é uma palestra que fala só de futebol, é uma palestra que fala de vida. Acho que isso é de extrema importância. E o Nilson é um cara, como narrador de futebol, para mim, é um dos melhores do país, sem sobra de dúvida. Acho que é um cara que vai mostrar muito o filho dele, o Fausto, que ele falou que vai ser o melhor narrador do país também. É a mesma característica do pai, narrando até mais que o pai. Então vai ser muito bom para o jornalismo esportivo do país. O seu evento precisa virar notícia. A TV Boituva faz isso para você. Uma linguagem moderna e objetiva. A sua mensagem, sem fronteiras. TV Boituva, conecta você.